Música Salve a galera do Youtube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luigi, sejam bem-vindos ao meu seu nosso canal Venho traçando pra vocês mais um vídeo envolvendo o GT Online Desta vez, iremos falar sobre mod menu na nova geração Mais especificamente aqui no PS4, eu vou dar detalhes de como a situação está E algumas barreiras que estão acontecendo Obviamente, se você gosta do GT Online, se inscreva no canal Gamer Luigi E por favor, ativa o sininho que tem aí após se inscrever Deixa seu like aí também E muito importante, coloque sugestões nos comentários para a gente fazer aqui em vídeo A Luigi faz isso, a Luigi fala sobre aquilo Se a gente puder, a gente vai fazer aqui no canal Gamer Luigi, tá bom? Bom pessoal, a gente vai falar hoje sobre uma coisa que já era bastante polêmica E que deu bastante visualização as últimas vezes que eu falei Então, né, já que tem bastante gente querendo assistir E bastante gente perguntando mais sobre isso daí Vamos falar sobre mod menu no PS4, tá bom? Eu estou no PS4, eu posso dar opinião sobre o PS4 em si O que eu já tenho aí, vai fazer dois anos O que acontece é que meu PS4 é o modelo normal É o modelo que provavelmente vai ser o mais explorado daqui pra frente É o modelo lá, é fat, né? Não é o slim, nada disso É aquele primeiro modelo com a luz em cima que eu acho mais bonito de todos A gente vai falar um pouquinho sobre mod menu E o porquê não tem mod menu, não tem desbloqueio E tá difícil envolver essas coisas em um pacote só, tá bom? Vamos lá, vamos falar o seguinte, tá? Eu estou aqui no GTA, tá? No GTA V Que provavelmente é um dos games com mais engajamento Envolvendo aí mod menu nos últimos tempos Tem Call of Duty Tem também outros jogos de luta Que os caras fazem um monte de traquinagens Tem todas essas coisas aí Mas GTA V eu acho que foi o ápice pra mod menu Eu acho Vocês podem colocar aí Também tem outros games aí, né? De PC Mas eu estou falando tipo console O GTA foi o ápice Até porque a partir do GTA Que é um game grandioso Dá pra você fazer mais coisas com mod menu Então o povo ficou interessado Pra pagar dinheiro Todas essas coisas Veio a nova geração E com isso os conteúdos migraram tudo pra cá E aí o problema total era Vim mod menu para essa plataforma Por que? Aí você me pergunta Luigi, por que não tem mod menu até hoje? Aqui eu vou morrer Nossa Não tem mod menu no PS4 até hoje, tá? Bom, primeiro de tudo A primeira questão completa É que não desbloquearam 100% o PS4 ainda Tá? Esse negócio de desbloquear o PS4 e o Xbox One Tá tenso Porque a tecnologia evoluiu a um ponto Que conseguiram, né? Não estão conseguindo burlar E a Sony e a Microsoft Conseguiram deixar uma barreira aí Para não burlar Na verdade não estão tão explorando assim Não está nem tipo muito explorável Essas coisas Mas até o momento não tem um desbloqueio específico, tá? Para você utilizar mod menu no PS4 Atualmente precisa fazer o método, né? De você migrar Colocar a 1.76 A versão, né? Do PS4 1.76 Até trouxe aqui no canal Sobre isso daí Mas você só pode utilizar o mod menu no modo offline Que também não é tudo isso Vamos falar a verdade Não tem muita graça você jogar no modo história, né? Se você quer brincar com seu amigo Cheio de traquinais Você não vai conseguir, né? Então aí chegam as questões Aí um monte de gente começa a perguntar Luigi, cadê o mod menu no modo online, tá? Bom, como, né? Bastante coisa no GTA Online está mudando, cara Principalmente em questões de glitches Essas coisas Vocês podem ver que no vídeo meu aí Não sei se saiu hoje ou saiu ontem A gente foi testar alguns glitches Nada está funcionando mais, cara Rockstar Games parece que deu uma limpa nos glitches E deu uma estacionada nisso aí, né? E o mod menu do PS4 Da nova geração também deu uma estacionada legal Até porque é muito difícil fazer isso Tem um site lá que provê essas coisas aí Só que no modo offline No modo online vai ser muito difícil isso Por quê? Porque aqui a Rockstar Games está com 100% da sua equipe Digamos assim Que é uma plataforma muito mais difícil de burlar E também muito mais fácil de ser detectado Para você ter noção Eu vou dar um exemplo para vocês Obviamente vocês não vão fazer isso, tá? Se você vir aqui no botão PS, tá? Se você vir aqui e mandar uma mensagem em um grupo Ou até mesmo para uma pessoa Uma imagem, né? Que a gente quer ver Deixa eu mostrar para vocês aqui Vem aqui em mensagens Tem um monte de pessoas falando Ah, vê seus vídeos da hora Muito obrigado a todo mundo Que dá seus carinhos aqui Uns caras que mandam Não caiam nisso aqui Eu vou fazer um vídeo específico Dessas pessoas que mandam essas mensagens Tipo, hello, hey, olá Te vi ali, eu quero conversar com você Não, não cai nisso aqui, tá? Vamos fingir que eu entre em contato aqui Com o Magic Monique E eu venho aqui no anexo Se eu colocar aqui Esse anexo Para enviar algo não muito lícito, né? Você vem aqui, ó Selecionar a captura de tela Aí tem todos aqui Aí você pode selecionar E etc Tem que mandar para pessoas Se você selecionar alguma coisa Que não devia Como isso que você está pensando mesmo Você já é banido Já tem um sistema que detecta isso Que a tecnologia chegou num momento Que está detectando até imagem Imagina então Ações dentro do servidor Da Rockstar Games, cara Então é muito difícil E chegou num ponto Que os caras não estão conseguindo mais Burlar essas coisas aí Tá? Para você ter noção Quando eu tentei testar O mod menu Eu fiz lá o negócio do mod menu E entrar no modo online Deu uma bugada Então mesmo se a pessoa conseguir Não vai funcionar 100% Então buga Vai ser muito difícil Então se vocês querem se divertir No GTA V Modo história Com o mod menu Eu recomendo completamente Um console da antiga geração Não existe a mínima lógica Vocês fazerem toda aquela gambiarra Que é voltar o PS4 Para uma versão antiga Que é colocar lá num site E correr o risco ainda De perder o game Sabe? Tipo, bloquear sua conta Ser banido, né? Porque a licença está no negócio aí Dependendo da sua conta Se for digital, etc Você pode perder o seu game Então não adianta Tentar se arriscar Por causa dessas coisas, sabe? Então compensa muito mais Ficar na antiga geração Se você quiser esses mod menus, tá? Pode acontecer de um dia Ter mod menu? Pode Mas eu acho que Atualmente nos dias de hoje Isso é Primeiro, inviável Nossa, que piscina bonita, cara Olha isso O que é isso aqui? Tem uma pessoa aqui É o reflexo de Parece que tinha uma pessoa aqui Enfim Atualmente é inviável E muito difícil De se fazer isso Como eu disse Para vocês aí Comentando sobre esse assunto Bom, então vamos dar aquele resumão básico Na notícia E falar um pouquinho aí Dos detalhes E minha opinião Como eu disse Tem aí o mod menu Para o PS4 rodando Só que Para o modo offline Isso você tem que fazer Muita gambiarra Então eu digo Para vocês Repito novamente Quer mod menu? Vai para a antiga geração Porque lá a situação Já está num nível Que a Rockstar Games Está nem aí Vocês podem perceber Que tem gente usando Até de bloqueado Mod menu bloqueado Não dá nada Praticamente Faz muito tempo Que eu não vejo notícias Sobre isso daí De Ah, a pessoa foi banida Por usar mod menu Faz muito tempo É muito tempo mesmo Então A última foi no passado Que eu vi que estava tendo uma limpa Mas é Então é isso Se você quer mod menu Vai para a antiga geração Na nova geração Eu tenho quase certeza Que nos últimos tempos Não vai ter nada do tipo Não vai ter nada de tipo Ah, amanhã Vai sair coisa Informações Como o mod menu Antigamente era Lançava atualização no PS3 No dia seguinte Já os caras atualizavam O mod menu Já estava tudo funcionando Na nova geração Não está nem um pouco Chegando perto Disso daí Tá bom? E minha opinião sincera É que é a seguinte Cara A nova geração Assim Eu gostava mais De jogar no PS3 Tipo No PS3 Para mim foi o ápice Porque Quando o game lançou Eu estava feliz Para caramba Isso, isso, aquilo E uma graça Uma pouca Assim da graça Assim foi perdida A partir do momento Que começou a ter Esses caras Rupando contas Até Obviamente Não é ruim Completamente Mas lá no começo Foi ruim Porque acabou Um pouco da graça Do jogo Meus amigos No começo do game Quando eu peguei o game Comecei a jogar Nós ficava Cara Vamos fazer missão Vamos ficar jogando A noite Para conseguir um carro Eu lembro a primeira vez Que eu comprei O meu primeiro carro Dentro do game Que foi a Bugatti Foi o Adder E todo mundo queria Eu tinha Meus amigos jogavam Junto comigo no PS3 Lá também Os caras tipo Nossa Você tem isso Isso, aquilo Você tem o carro Você tem jato E aí chegou o momento Que todo mundo Tinha tudo Porque os caras Foram lá E droparam dinheiro Na sessão E começou a ter Todas essas coisas Daí Então ficou Sem graça Por causa do mod menu Se tiver isso Na nova geração Meio que estraga Também o game Obviamente Que tem gente Que gosta Eu na Eu na minha opinião Acho que Na nova geração Não há necessidade De ter O mod menu Se você quiser Obviamente Vai que tem Algum dia Você pode ficar feliz Mas eu acho Que vai demorar Um tanto Se você gosta Também de GTA Online Não esqueça De se inscrever E obviamente Quando tiver notícias De mod menu Dessas coisas A gente vai trazer No canal Queimba e Luigi Então se inscreve E ativa o sininho Se você não ativou Ainda Deixa seu like Aqui embaixo Isso ajuda muito Também A meta desse vídeo É 500 likes Forte abraço Pra vocês Tamo junto E é nóis